Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho E olhem bem nos meus quatro olhos aqui, galerinha Agora vocês vão cair em um guinjuto que vocês vão ter que deixar o like aqui no vídeo Então, eu sei que estão caindo no guinjuto, eu sei que estão caindo no guinjuto Agora vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e mandar pra dois amigos de vocês Nossa, é hoje aquele exame que meu avô falou tanto, que meu pai falou tanto Ai, ai, tô até ansioso pra ver esse exame Ah, pera, tô vendo um lugar ali já Será que é ali que começa o exame? Ai, é de dupla Quem que será que vai ser a minha dupla da minha sala, viu? Ah, o Madarama ali Oi, Madarama! Ai, cadê, cadê Ah, Saruto! Que foi? O que aconteceu aqui? Você tá atrasado Atrasado? Sim, já começou, já Pera, pera, não era de dupla? Você é minha dupla? Sim, eu tô te esperando Ah, tá Como que é esse exame? Alguém explicou alguma coisa? Como que vai funcionar? Ah, professores, é mais ou menos assim A gente recebe um pergaminho, que é esse aqui, ó Certo Esse aqui é o pergaminho do céu Uhum Que é da luz, na verdade, também, né? Da lua, tanto faz A gente daí tem que pegar um pergaminho que é meio escuro, que é o da escuridão, tá? Ah, entendi Depois chegar até a base lá dentro, que tem lá dentro Ah, tá Então a gente é uma dupla, Madarama? Uhum Ah, não vai dar nem graça pra esses caras Vamos lá, então Tá Ah, vamos lá Pera, 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 pera O que? Uma coisa Não conta pra ninguém, hein? Você tá roubando, Madarama Ah, você sabe que se a gente for pergaminho, a gente vai ser eliminado da prova, né? Ah, calma, calma, vamos indo, vai Tá, vamos indo, vamos indo, vai A gente tem que tomar cuidado, a gente não pode, não sabe o que tá esperando a gente, né? Vai saber se é algum dia mais forte que nós, mas eu acho impossível, né, Madarama? Eu tenho até coisas pra fazer fogueira aqui, se você quiser comida Fogueira? Uhum Você acha que a gente vai passar mais de um dia aqui dentro? Hum, eu acho que não Se acha mesmo, a gente não vai passar nem alguns minutos aqui dentro Ah, tá, vamos ver se tem alguém por aqui Madarama, achei dois caras, achei dois caras Onde? Ali em cima, vim aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ali, ó, ali, ó Eles parecem ninjas da vida da areia Verdade Você quer ir pra cima deles ou quer dar meia volta neles? Você sabe que eu acho que é bem melhor a gente ir em cima, né? Então vamos pra cima deles Dá esses pergaminhos aí, uhul Dá esses pergaminhos Dá esses pergaminhos aí, meu É, sorte os pergaminhos na nossa Meu Deus, não vai dar nem graça contra eles Dá os pergaminhos, a gente vai começar a lutar sério A gente tá ficando irritado Dá pra não queimar o pergaminho caso derrota eles Isso é verdade, para, 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 sota a história Vamos lutar aí juntos, Madarama Porque senão vai queimar os pergaminhos Ah, tem um grandão aqui Ah, você acha que você é grandão? Você acha que você é grandão? Ah, ele é fortinho até, Madarama Ele aguenta bastante, olha Ah, olha Ah É, acho que pode conseguir Você não tá conseguindo derrotear o pequenininho, Madarama Calma, que o pequenininho é meio, meio estranho Por que me... Ah, beleza, derrotei esse Derrotei esse Esse aqui tem uma proteção de areia, parece Proteção de areia? Como assim? Tenta bater nele, você vê Isso é verdade, calma Calma que eu vou utilizar o meu renegan nele Calma, que ele não vai conseguir ativar Pera, um, dois, três e... Ah Agora ele já era, Madarama Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Olha lá Eu sabia que ele não ia resistir tanto Ah Não tá dando nem graça quando esses caras lá Olha Ah Nossa, isolei ele, Madarama Eles são fortes, né, Saru? E eles estão resistindo até nossos ataques Eles são fortes A geração de guerre está bem forte Ah, eles são fortes até É, mas eles não são tão fortes Isso aguenta umas coisas nossas É, mas olha Tô surpreso também com isso Ah, dá esse pergaminho Dá esse pergaminho logo, cara A gente tá aqui Tá aqui agora Pera aí, tem alguém aqui em cima Quem que é ali em cima? Eita Tá, derrotamos ele Você pegou o pergaminho? Peguei Pegou? Eita, tem mais duas ali Ô, Madarama Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Sai daqui de vocês Voa, Madarama Voa, Madarama Vamos estudar um pouquinho elas Ó Ela tem outro pergaminho preto Pera aí, vem aqui, Madarama Aqui em cima Elas não podem voar Tá, tá, tá Vem aqui, cuidado Ó Tipo assim A gente já tem um pergaminho preto Você pegou, não pegou? Eu peguei um Vermelho Vermelho? É Tem mais tipos de pergaminho Delas são pretos Se a gente pegar esse preto A gente pode estar, tipo, meio que ferrando As outras duplas Isso é bom, né? Porque daí só a gente passa Você tem razão Vamos então, Madarama Vamos com tudo pra cima delas Meu Deus, essa daqui foi fácil, hein? Essa foi fácil Eu tô usando uma técnica que teu avô me ensinou Que técnica? A Konayi Kuchidori Ah, vamos então, Madarama Tá, mais uma Meu Deus Isso tá sendo muito fácil Pegou o pergaminho preto? É um pergaminho preto esse aqui, ó Beleza Pegamos mais um então Isso tá muito fácil Você não acha, não, Madarama? Tá, vamos continuar Tá, mano Muito fácil Vamos continuar Mas fica com os olhos abertos, viu? Fica com os olhos abertos Que a gente vai saber Que a gente pode encontrar por aí, né? Eita, o que que é isso? Eita, estão batalhando por ali E parece que estão utilizando O elemento raio pra lá, hein, Madarama? É Mas eu também tenho elemento raio É, todo mundo Acho que tem esse negócio, né? Mas de certeza Que nenhum deles sabe fazer O Chidone Ro Só o Chidone normal É, é verdade Eita, Madarama Vem aqui O que? Olha ali, olha ali Olha ali na frente A floresta tá mais alta É, a floresta fica diferente Ali na frente Será que tem alguma coisa Ali na frente pra gente? Eu ouvi histórias Que isso aqui era A floresta mortal A floresta da morte Alguma coisa assim Isso, a floresta tá muito fraca, então Não quer dizer que os ninjas Antigamente eram muito mais fracos Que nem a Madarama Ai, ai Eita Meu Deus Tem um jacaré gigante Meu Deus Ele pisca Ai Ai, meu Deus Jacarejão Fica de boa aí, ó Eita Olha o tamanho do abo dele Nossa, bonito Que chama essa floresta Nessa floresta Que você falhou o nome aí Ah Jacare Ah Jacare Achei fácil Achei fácil Eu acho que é pra cá Madarama Certeza Certeza mesmo Certeza Eita E a Bússana também tá apontando pra cá Relhaça Cadê você? Madarama A gente perdeu Ai não Cadê você? Vou soltar um raio aqui, hein Cadê você? Solta Vou soltar Ai, eu acho que eu achei você Calma Calma Nossa Achei, achei É por isso que chama assim, Madarama É muito fácil a gente perder Você viu? Agora que direção a gente vai? Minha bússana tá maluca Ai Pera, pera, pera Vamos ver o seguinte Vamos separar Se a gente encontrar alguma coisa A gente volta aqui Pode ser? Tá, tá Me avisa com esse sensor aqui, ó Tá Se qualquer coisa eu vou te dar um grito, tá bom? Tá Deixa eu vir pra cá Tem um lago aqui Tem um negócio bem estranho ali na frente Ah, meu Deus Que floresta complicada Tá começando a embaralhar toda a minha cabeça Ele não encontrou nada Ai, que droga Que droga Que droga Pelo visto O mais difícil Não vai ser os participantes Vai ser Vai ser a floresta aqui Ah E agora? Cadê o Madarama? Ai, meu Deus do céu Eu Encontrou alguma coisa? Quem é? Sou eu, Madarama Ah, oi, Madarama Não encontrei nada de você Não encontrei nada também Tá, vamos encontrar de novo Onde? Ai, eu joguei ali o negócio No lugar que a gente combinou Tá Droga raio Ai, tá Eu vou ter que jogar um Shidor aqui Será que ele vai conseguir me ver? Será que ele vai conseguir? Ah, eu tô longe demais Pera Meu Deus Ai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? A gente não pode ficar separado aqui Nessa floresta Vai saber o que tem Nessa floresta aqui Ah Eu já tô aqui Voltei Cadê? Ai, meu Deus do céu Aqui, Madarama Aqui atrás Aqui atrás Achou alguma coisa? Eu não achei nada Ah Que droga Tá, vamos ir reto então, Madarama Vamos ir junto e reto Vamos junto Vamos junto É o melhor Cadê tu? Cadê você? Achei Aqui, aqui, aqui Cuidado Vai saber o que tem nessa floresta Cuidado É que eu tava pensando, Madarama Acho que o pior dessa floresta É se perder, entendeu? Ali Pera, pera, pera Aqui em cima O que é aquilo ali? É o palhaço, será? Acho que é o palhaço do meio Calma, calma Pode ter alguém por aqui perto, Madarama Só esperando Quem tá chegando Calma lá, calma lá Vamos com calma Sim Ah Eita, tem uma menina ali Tem uma menina ali Cuidado Calma, calma, calma Calma Vamos pra cima dela Vamos encurralar ela, Madarama Para não deixar ela sair daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um de cada lado Vamos lá Um, dois Ah, achidou em vermelho Tá preparado, Madarama? Tô Vamos lá Três, dois, um E Atacar Você não vai conseguir Nós vamos Você não vai conseguir chegar no palhaço Antes que a gente A gente vai conseguir muito antes que você Ah, toma isso Vai, golpe final Boa, Madarama Boa, boa Bom Qual pergaminho é esse? Qual pergaminho a gente pegou? Peguei esse aqui, ó Ih, a gente vai ferrar um monte de gente, Madarama A gente pegou outros que a gente nem precisava Ih, hi, hi Ih, hi, hi Ah, a gente chegou no palácio Será que tem mais alguém aqui perto? Eu não tô sentindo ninguém aqui perto, Madarama Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui Por onde, por onde? Cadê você? Aqui atrás, vem aqui atrás Taca, eu não tô te achando Cadê você? Ah, volta aí, volta aí Aí mesmo, aí mesmo Ai, meu Deus do céu A gente tá começando a não se entender aqui, tá Acho que nós chegamos, Madarama É só entrar, será? Eu vi uma foto que tinha essa estradinha Aqui, ó Será que a gente só entra aqui agora? Eu acho que É aqui mesmo É aqui, vamos fechar E agora? A gente acabou? Não sei, a gente tem que esperar Será que o pessoal chegar? Não sei, será que a gente entra aqui? Não sei, ó Tem só uma sala aqui, será? Ó, tem sala Tem um monte de sala Eita Eu acho melhor a gente esperar aqui mesmo, Madarama Eu acho que a gente já concluiu a prova É, a gente chegou muito cedo Eu acho que nem os professores chegaram aqui ainda Eu acho que a gente bateu o recorde de pessoas aqui Mas vem rápido esse exame, hein? Meu Deus do céu E nossos avôs Se a gente quisesse, Saruto Se não precisava pegar o pergaminho A gente só ia voando e a gente chegava aqui Isso é verdade, né? Ia ser muito mais fácil E nossos avôs ainda querem colocar a gente em escola A gente que vai ensinar os professores Meu Deus É, mesmo assim Tá legal até ficar na escola, não tá? É, tá legalzinho até Eu tô gostando É, nóis, Sarutinho Ih